A nossa caixa explosão aqui de dia dos namorados personalizada, e pra nós fazermos a nossa caixa, nós vamos utilizar o aplicativo Pixel Lab, né, seguindo aí os vídeos que nós já fazemos aí de como fazer personalizados pelo celular, como fazer personalizados no Pixel Lab. Vamos abrir aqui o aplicativo, logo que a gente abre, nós já vamos pegar esse meu texto e vir aqui, ó, no listinho e deletar ele. Depois, nós vamos vir aqui nessa quarta opção, nesses dois quadradinhos, vamos clicar em cor, em cor novamente, nós vamos vir aqui escolher a cor branca, tá? Checa se é a cor branca mesmo, ó, porque tem uns rosinhas que são bem parecidos, então, vamos colocar a cor branca, clicar no ok. E agora, nós vamos vir aqui no tamanho da imagem, nós vamos colocar 24,80, 24,80 na largura, por 35,08 na altura e vamos clicar no ok. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar o nosso molde, o molde eu vou estar disponibilizando pra vocês aqui embaixo, tá? Então, vamos aqui da galeria, e aí, nós vamos ir aqui pegar o molde. O meu molde, eu coloquei todo ele dentro de uma pasta só aqui, que é a caixa explosão. Então, nós vamos começar pela tampa e pelas laterais de fora, então, pra não confundir, eu vou começar logo pela tampa, tá? Nós vamos começar aqui pela tampa e depois nós vamos fazer a lateral, ó, esta daqui é a tampa, e esta daqui são os fundos com a outra lateral, são seis laterais. Então, nós vamos abrir aqui a tampa, ó, tá vendo que aqui tem uma lateral, então, nós vamos abrir a tampa, clicar no positivo. Aí, você pode personalizar do jeito que você quiser, eu prefiro começar pela tampa, tá bom? Então, você abriu aqui, você não vai fazer nada, você não vai mexer, você não vai mover nada, você vai vir aqui nessa terceira opção, vai procurar por tamanho relativo e vai colocar aqui em 100. Ó, vai ficar tanto o comprimento quanto a altura em 100, vai clicar no positivo. Prontinho, fez isso daqui, agora nós vamos vir aqui, ó, e vamos bloquear esse molde aqui. Pra nós podermos começar a personalizar esse molde de não se mexer. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em formas, desenhar uma forma aqui, ó, cobrindo totalmente essa caixa. Tanto em cima quanto embaixo, lateral, do outro lado também, tudo aqui. Nós vamos arrastando aqui. Aqui nós vamos escolher uma cor, só por escolher, porque nós vamos colocar uma textura aqui, então, vou escolher um rosa. Vou clicar no positivo, vou vir aqui e vou enviar pra trás, tá vendo? Enviei pra trás. Agora, eu já vou vir aqui, vou vir em textura. Vou clicar nesses dois quadradinhos e vou escolher o meu papel digital que eu quero usar aqui. Meu papel digital eu esqueci de colocar ele aqui, mas é esse daqui. Então, eu vou escolher ele aqui, vou clicar no positivo e olha lá, meu papel digital já ficou aqui. Aqui não preciso habilitar a relação de manutenção, senão vai mudar os corações, mas eu posso aumentar a escala aqui ou diminuir a minha escala, tá? Eu vou deixar mais ou menos o meu aqui, ó. Desse jeito aqui tá muito dividido, deixa eu ver. Posso deixar o meu aqui no 80, clico no positivo também, ó. Aqui eu posso deixar o meu no 80, posso continuar personalizando. Aqui eu posso vir e bloquear esse papel também pra que ele não se mexa. Deixa, deixa ele aqui quietinho. Agora, eu vou vir da galeria novamente, no maisinho, vou da galeria e vou pegar o elemento que eu vou fazer a minha capa. Eu vou colocar esse ursinho aqui. Vou abrir ele aqui, ó, ele tá bem grandão, vou só dar uma diminuída nele aqui, deixar ele aqui. E agora, eu vou vir aqui da galeria de novo e eu vou pegar o love que eu quero escrever aqui, esse love aqui. E eu vou diminuir ele aqui também, vou só deixar ele aqui. Então, no ursinho, eu vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Eu quero ele bem grandão aqui, dando bastante ênfase no ursinho. Então, eu vou colocar ele bem retinho aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar um detalhe nele bem bonitinho, que é uma sombra, ó. Vem sombra, habilita a sombra. Tá vendo essa cor aqui, ó? Essa cor aqui, eu peguei ela dessa forma aqui, ó. Tá vendo o meu papel digital? Ele tá aqui, né? Mas pra mim pegar essa cor, eu vim aqui, eu abri meu papel digital aqui, ó. Abro o papel digital só pra mim pegar a cor aqui, ó, deixei ele aqui. Clico no meu ursinho, venho em sombra. Aqui eu clico no maisinho da cor, venho no meu contra-gota. Pego a cor do meu papel aqui, clico no positivo. E aqui eu escureci, ó, fiz isso, tá? Pra pegar essa cor aqui. Tá vendo que ficou bem parecida, ó. Essa daqui tá um pouquinho mais escura, mas era porque é só escurecer lá, ó. Se eu continuar pra cá, eu consigo a mesma cor, tá? Então, foi dessa forma que eu peguei essa cor aqui. Então, aqui eu vou colocar a sombra dessa cor e eu vou aumentar o raio do borrão aqui, ó. Pra dar esse efeito de sombra, tá vendo que lindo? Vou deixar o raio do borrão no 25. Vou voltar aqui, porque talvez vocês não tenham entendido. A única coisa que eu fiz aqui foi colocar esse papel aqui pra me pegar a cor dele. Porque esse papel aqui eu não consigo pegar a cor dele. Então, eu só vim na sombra, habilitei a sombra, ó. Tá? Vim na sombra aqui, ó. Habilitei a sombra. Escolhi a cor que eu queria aqui. Como não tinha a cor que eu queria aqui, eu cliquei nesse maisinho e peguei lá no contra-gota a cor. Foi só isso que eu fiz, tá bom? Agora, eu vou deletar isso daqui. Esse love aqui, se eu colocar ele dessa forma, não vai ficar legal. Então, eu vou vir aqui e vou cortar ele, ó. Antes de cortar, eu vou copiar ele. Agora, eu vou clicar em cortar e eu vou cortar ele aqui, ó. Vou separar ele aqui, ó. Separei, agora eu vou clicar nesse outro e vou cortar também. Agora, eu vou cortar o contrário. Vou cortar o love assim, ó. E ok, pronto. Ele tá do tamanzinho certinho dele. Eu posso colocar ele aqui, ó. E mexendo ele aqui, que ele tá do mesmo tamanzinho dele. Coloco ele um pouquinho distante. Ajeito aqui. Agora, como eu quero colocar ele junto, eu vou... Eu vou... Tá colocando ele juntinho, os dois. Eu venho aqui, clico aqui, seleciono os dois, ó. Esses dois aqui. Clico no positivo com xizinho. Eu vou mesclar esses dois. Venho aqui nessa opção. Mesclo os dois, clico no ok. E agora, os dois tá mesclado. Porque aí, tudo que eu fizer, eu vou fazer nos dois. Porque eu também quero ir lá e colocar uma sombra nesse love, pra ficar bem bonitinho. Habilito a sombra. Coloco a mesma cor, ó. A mesma cor e aumento igualzinho. Aumentei o raio do borrão pra 25. Vou colocar ela bem aqui, ó. Respeitando essa faixa aqui. Porque essa faixa aqui, a gente vai dobrar. Então, não pode ficar tão próximo. Vem aqui, ó. E eu posso até aumentar um pouquinho mais o meu ursinho, pra ele ficar bem bonitinho aqui, ó. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar outras coisas. Vocês podem aumentar o love, se vocês acharem que tá pequenininho, ó. Mas eu gosto dele assim, mais delicadinho. Eu gostei dele assim. Então, se você gostou da sua caixa dessa forma, é só você vir aqui. Ou você já pode mesclar ou bloquear. Eu só vou bloquear porque eu já vou fazendo, vou salvando e vou indo pras outras partes. Essa parte aqui é a parte de fora, tá? Essa aqui é a primeira parte do lado de fora. Então, essa parte aqui, eu vou vir aqui em formas. E eu vou desenhar uma forma aqui, ó. Eu quero desenhar uma forma, vou até dar um zoom pra vocês verem. Eu quero desenhar uma forma bem justa, porque eu quero colocar um sombreamento aqui. Então, eu não vou fazer uma forma muito longa, tá? Não vou fazer uma forma muito... Não vou fazer uma forma muito longa aqui, muito sobrando pros lados. Vou fazer uma forma bem justinha. E aqui, eu já vou vir aqui e eu quero essa mesma cor aqui, tá? Por enquanto, eu vou colocar essa cor aqui. Mas eu vou pegar outra cor pra colocar pra vocês verem. Então, eu vou colocar aqui, vou enviar pra trás, tá? Enviar pra trás. E agora, eu vou vir aqui da galeria, eu vou pegar de novo aquele mesmo papel pra mim pegar esse vermelho aqui de novo. Pra mim colocar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu posso colocar ele aqui, ó. Vem aqui. Então, eu venho aqui, clico em cor. Habilito a cor. Vem aqui no maisinho, porque eu quero uma corzinha nova. Contra gota. Vem aqui no meu papel digital. E escolho o meu vermelhinho aqui. Clico no positivo. Ok. Tá? Então, aqui já escolhi o meu vermelho. Posso deletar esse papel digital. Só pego o papel digital pra escolher a cor. Aqui eu já escolhi a cor. Então, eu vou vir aqui. Eu vou em sombra. Interna. Vou habilitar a minha sombra interna. E eu vou escolher essa cor escura aqui, ó. Tá vendo? Essa cor é a mesma que a gente colocou nesse sombreamento. A gente vai colocar aqui. Só que aqui vai ser interno pra dar um efeito de chalk. Olha esse efeito. E por que que eu coloquei aqui, ó. E não o papel até aqui. Porque se eu colocar até aqui, ó. O meu chalk vai ficar aqui e não vai aparecer. Então, por isso eu coloquei meu chalk aqui, ó. Bem bonitinho aqui. Onde vai, até onde vai a minha caixa. Até onde vai dar pra ver a minha caixa, na verdade. Então, eu vou arrastar aqui. Vou deixar bem na medida certinha aqui, ó. Opa. É um pouquinho difícil aqui. Porque você tem que deixar na linha bem retinha. Deixa eu ver. Aqui pra mim ficou. Vou dar um zoom aqui agora. Vou ter certeza. Ó, vocês estão vendo que do lado de cá tá faltando um pouquinho de papel, ó. Não pode ficar faltando, ó. Tá? Tem que ter certeza de que todos os lados estão com papel. E aqui pra mim agora tá com papel. Agora tá perfeito. Aqui tá faltando um pouquinho, bem pouquinho ainda. Deixa eu ver. Não pode faltar nada de papel. Se faltar, dá errado. Fica feio o acabamento da nossa caixa. Aqui pra mim agora tá perfeito. Então, eu posso vir aqui e bloquear, tá? A minha caixa também, ó. Opa, não. Vou vir aqui e vou bloquear, ó. Vou bloquear tudo aqui, tá? Meu papel digital. Vou bloquear tudo aqui. Então, deixa tudo bloqueadinho. Agora, eu vou fazer a minha primeira parte do lado de fora. Venho da galeria. E aí, eu vou fazer... Eu vou colocar os desenhos que eu quero. Eu vou colocar esse love aqui. Que eu achei bem lindo. Vou diminuir ele. Eu vou fazer três, três partes iguais, tá? Então, vão ser só três modelinhos diferentes pra parte de fora. Então, vão ser dois modelinhos iguais. Aqui, ó. Vou colocar o meu love aqui. Posiciona aqui bonitinho. E outro detalhe que tem que prestar bastante atenção... É porque essa parte aqui vai vir tampando aqui, tá? Então, você tem que vir aqui, ó. Você vem aqui em formas. E você desenha a forma aqui, ó. Da lateral. Porque a lateral, ela vai tampar essa parte aqui. Então, se você não se preocupar com isso, você vai colocar o desenho que não vai aparecer. Então, aqui, ó. Até aqui, ó. A gente não pode colocar... Daqui pra cima, a gente não pode colocar desenho, tá? Então, aqui o meu love tá no lugar certinho, ó. Meu love aqui tá perfeito, ó. Não vai ficar nem muito, nem pouco, ó. Meu love aqui ficou de um tamanho, ó. Um tamanho relativo de 29, tá? Então, aqui pra mim tá perfeito. Aqui, eu posso colocar um esfumado também nesse love. Se eu quiser, eu venho, coloco uma sombra também nele. Olha lá que lindo. A mesma cor que a gente já colocou. Olha lá. Que lindo que fica. Esse sombreamento dá um efeito muito lindo. E vou deletar essa parte aqui. Lógico que a gente não vai precisar pra nada, né? Aqui a nossa capa e uma lateral já está pronta. Então, como uma capa e a nossa lateral já está pronta, pra não confundir, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de já salvar. Então, nós vamos salvar como imagem já, essa primeira parte, salvar na galeria. Por quê? Porque depois que a gente salvou aqui, a gente já pode ir pras outras partes. Então, pronto. O que que eu posso fazer aqui? A primeira coisa que eu posso fazer é tirar o olhinho aqui, ó, pra ir apagando. Ou simplesmente excluir daqui, tá? Mas como eu quero ficar vendo aqui, eu posso simplesmente agrupar tudo isso e depois continuar. Mas eu vou apagar, porque como eu já fiz aqui, eu já sei que a minha capa já está pronta e a minha primeira lateral já está pronta também. Não preciso me preocupar mais com isso. Então, aqui eu simplesmente vou deletar, tá? Então, eu vou deletando tudo aqui, ó. Se eu precisar, eu posso ir lá na minha galeria. Deixa eu deletar aqui, ó. Se eu precisar, eu posso ir lá na minha galeria e ver o que eu preciso fazer. Então, pronto. Já fizemos a capa e uma dos lados. Então, agora nós vamos pegar aqui, ó, o fundo. Vocês vão escolher se vocês querem fundo de brigadeiro ou de caneca. Eu vou fazer o de caneca aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, mas eu vou deixar os dois fundos aí pra vocês. Eu vou pegar o fundo da caneca. Vou abrir aqui. Essa é a segunda lateral. Então, nós vamos vir aqui em tamanho relativo. E nós vamos abrir aqui em 100, ok? Vamos bloquear de novo. Bloquear novamente, tá? E aqui agora, nós podemos já fazer essa parte aqui igualzinha a outra. Por quê? Porque as minhas... O meu jeito que eu tô fazendo aqui vão ser duas laterais iguais. Então, vão ser três modelos, duas laterais iguais. Então, eu já posso desenhar a minha forma aqui. Eu já sei até a cor que eu tenho que colocar, tudo bonitinho. Então, eu vou desenhar a minha lateral aqui. Bem bonitinha. A cor dela é esta daqui, ó. Que é essa primeira que a gente já tinha colocado, lembra? Que a gente já tinha salvado essa cor aqui. Então, eu vou clicar no positivo. Vou enviar pra trás. Vou ir lá no sombreamento novamente. Fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Contrabilito. Escolho essa cor, que foi o sombreamento que eu fiz e... Ah, eu escolhi o sombreamento errado aqui. Opa, não é esse. É o sombreamento interno. Então, eu vou escolher a mesma cor. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Porque essas laterais tem que ser em dois. Vou habilitar aqui no 25, clico no positivo. Então, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui minha já tá pronta. Eu posso até bloquear ela aqui. Agora, eu vou lá e vou pegar o mesmo love, igualzinho eu fiz, ó. Na galeria. Vou pegar o meu love. Ficar no positivo. E aqui, lembra que o tamanho que a gente deixou o love foi no 26? Ó. Foi no 26. 26 ou 29. Deixa eu só ter certeza aqui. Ó, a gente colocou ele aqui. E nós viemos aqui, ó. Nas formas. Nós desenhamos aqui, lembra? A forma aqui da lateral da nossa caixa. É isso mesmo. A gente vê aqui, desenhou a lateral da nossa caixa. Ficou assim, ó. É esse tamanho mesmo, tá? Deixa eu ver se é 26 ou é 29. Porque eu só estou na dúvida disso. Se é 26 ou 29. Mas eu acho que não... É 29. Foi 29, eu acho que foi 29, sim. Deixa eu ver. Foi 29 que nós deixamos. É, aqui eu acho que ficou com 31 de altura. E o outro ficou com 29. Foi 29, não foi... É... 26, não. 29. Então, nós vamos colocar aqui, porque eu lembro que ficou faltando, sobrando só um pouquinho aqui pra chegar. Então, aqui nós deixamos lá. Então, nós vamos vir aqui no love. Nós vamos colocar a mesma sombra que nós fizemos lá, tá? A única coisa que é importante é vocês sempre lembrarem o tamanho certinho, ó. Vou colocar a mesma cor. No 25 também, ó. Foi exatamente desse jeito que ficou lá. E aqui, ó. A segunda parte da lateral da caixa já tá pronta. O fundo da caixa... Nós vamos vir em formas também. Vamos desenhar aqui um quadrado, tá? O fundo da caixa eu quero colocar de uma cor diferente, porque senão não dá destaque. Então, eu venho aqui e coloco qualquer cor, ó. Poderia ser essa cor, que é a mesma cor que a gente tá trabalhando aqui, ó. Enviar pra trás. Mas eu vou colocar um papel digital. Então, pra colocar um papel digital, venho em textura. Clico duas vezes aqui, ó. E eu vou escolher o papel digital aqui. Deixa eu ver. Ele não tá aqui, ele está aqui, ó. Esse papel digital. Olha lá que lindo que fica, tá? Então, aqui eu posso aumentar ou diminuir o desenho, a escala. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Desse tamanho aqui, tá bom pra mim? Clico no OK. Então, nós já fizemos a tampa. Nós já fizemos a tampa, né? Com uma lateral e a outra lateral com o nosso suporte, nosso fundo. Então, nós vamos salvar de novo. Salvar como imagem. Salvar na galeria. Prontinho. Agora, nós podemos partir já pras nossas outras laterais. Porque a gente faz a tampa, as laterais e o fundo. Depois a gente vai pro restante, tá? Então, nós podemos vir aqui, ó. Deletar. Prontinho. E agora, nós podemos vir aqui da galeria. E vai ficar faltando, ó, pra vocês verem, ó. Por que que eu quero fazer as laterais? Porque nós já fizemos a tampa e uma lateral. Então, só falta essas laterais aqui. Depois a gente vai pro restante. Que eu acho que assim fica mais fácil de não confundir o que que vocês tem que fazer. Então, nós vamos pras outras laterais. Clica no positivo. Vem aqui em tamanho relativo. Aumenta pra 100%. Clica no positivo. E vem aqui e bloqueia. Depois que nós fizemos isso, vamos em formas novamente. Aqui nós vamos desenhar uma forma só. E nós vamos copiar ela pra todas. Porque vai ser tudo igual. Lembra? Que é aquele vermelhinho com esfumado, ó. Que é essa cor aqui, ó. Nós estamos colocando em todos. Ok? Agora nós vamos colocar aqui, ó. Enviar pra trás. Enviar pra trás. Vamos vir aqui no esfumado. Sombra interna. Eu falo esfumado, mas é sombra interna. E vamos colocar a nossa sombra interna em 25. Agora aqui nós temos que ajeitar, obviamente. Ver tudo certinho. Se tá tudo bonitinho. Nos tamanhos certinhos, adequados. Aqui se não tá faltando nada, ó. Se não tá pra fora, se não tá pra dentro. Pra ficar tudo bem bonitinho. Então, aqui nós podemos copiar. Copiou? Vem aqui, ó. Coloca no lugar certinho aqui, ó. Que você pode ajeitar também, se você achar que tá faltando alguma coisa. Aqui nós podemos arrumar aqui a lateral. Aqui também. Envia pra trás, ó. Enviar pra trás. Envia pra trás. Aqui, ó. Ver se tá faltando. Não pode ficar faltando aqui. Não pode ficar faltando aqui, tá? Deixa eu trazer pra frente. Tá muito larga. Vou dar um zoom aqui. Ó. Tá muito larga aqui. Não pode. Porque senão a gente perde o esfumado. Nós perdemos o esfumado aqui. E perdemos a... O efeito. E também fica errado, tá? Então, vou enviar pra trás. Pra mim ver se tá faltando alguma coisa aqui, ó. Aqui. Um pouquinho pra baixo. Um pouquinho pro lado. E agora tá perfeito. Então, aqui agora eu posso tirar o zoom. Posso bloquear também. Antes de eu bloquear, eu vou copiar. Clico. Copio. E agora eu posso bloquear esses outros aqui pra eles não se mexerem, tá? Bloqueio, bloqueio. Venho aqui, coloco no mesmo lugarzinho certinho. Pra não ficar faltando nada. Envio pra trás. Enviei pra trás. Aqui é sempre bom dar uma ajustada. Vou copiar de novo. Vou colocar aqui. E vou enviar pra trás. E vou sempre vendo. Porque alguns ficam faltando, outros não. Então, é sempre bom ter certeza de que não está faltando papel digital em nenhum dos lados. Pra não ficar feio, tá? Então, é sempre bom ir ajustando e ajeitando tudo bem bonitinho. Então, aqui pra mim agora tá perfeito. Tá? Então, posso bloquear todos aqui. Agora, aquele lá nós fizemos o love. Então, agora nós vamos pegar mais do... Vamos personalizar esses dois aqui iguaizinhos também. Então, vimos a galeria. E aqui, ó. Eu vou escolher aqui qual que eu quero colocar aqui. Esse daqui eu acho muito lindo. Então, eu vou colocar ele. Vou diminuir aqui a cartinha. Lembra que a gente tem que deixar esse espaço aqui, ó. De dois dedos aqui. Então, vou aumentar a minha cartinha aqui. Essa cartinha não vai dar pra aumentar tanto. Até pelo tamanho dela mesma. Tá? Então, nem preciso me preocupar aqui. Porque vai caber. Então, já venho aqui na sombra. Habilito. Escolho a cor aqui. Coloco o raio do borrão no 25. Posso vir aqui, posso copiar ela. Copio ela. Coloco a outra aqui também. Mesmo lugar. Ela é meia tortinha assim mesmo. Não adianta tentar colocar ela reta. Ela é meia tortinha, tá? Então, aqui agora, ó. Posso vir da galeria. Posso pegar outra imagem também. Tipo, o potinho que eu queira colocar. Ou até esse daqui, ó. Que eu acho muito lindo esse coração aqui. Que eu quero colocar. Então, posso vir aqui e colocar aqui, ó. Aí, aqui, você vai falar. Ai, meu Deus. Mas como que eu vou saber a medida novamente pra mim saber aqui? O que que vocês podem fazer? Vocês podem vir da galeria. Pegar o molde da tampa de vocês, ó. Pegou o molde. Vai fazer a mesma coisa, ó. Clica aqui em cima. Vem tamanho relativo. Aumenta pra 100. Ok. Vem aqui, ó. Em formas. Mede de novo, ó. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Pra medir o tamanho da lateral. Prontinho, ó. Coloca uma cor aqui só pra vocês verem. Eu vou colocar uma cor aqui só pra vocês verem, ó. Então, a lateral dessa largura. Pronto. Clica aqui nela. Joga esse molde fora, ó. Pronto, ó. Sem complicação nenhuma, tá? Então, não precisam... Ai, meu Deus, eu não medi. Ai, meu Deus, eu não sei. Ai, agora, ó. Prontinho, agora você já sabe. Tá? Então, é bem facinho. Não precisa apavorar. Não precisa falar, ai, meu Deus, que tamanho que eu fiz aquele. Que tamanho que eu fiz esse. É só vocês prestarem atenção certinho que dá tudo certo, tá bom? Então, aqui prontinho. Aqui eu vou colocar esse balão desse jeito aqui. Vou vir aqui na sombra. Vou colocar sombra nele também. Essa cor aqui. Vou aumentar a cor. E vou vir aqui e vou copiar ele pra mim colocar ele nessa outra lateral. Colocar ele aqui também. É porque eu vou alterar. Eu vou colocar uma cartinha, um love e um balão. Uma cartinha, um love e um balão. É desse jeito que eu quero fazer, tá? Então, é por isso que eu tô colocando... Cada um eu tô colocando um desenho. Não vou colocar um do lado do outro. Eu vou montar sempre um diferente do outro, tá? É por isso que eu tô colocando assim. Porque eu não queria uma tampa lisa, mas também não queria uma tampa com muitas coisas. Então, aqui, ó. Checa se tá tudo certinho, na linha, tudo bonitinho. Viu que tá tudo legalzinho? Quer colocar mais alguma coisa? Pode colocar, mas lembra que daqui pra cima não vai aparecer. Então, por isso que eu não tô colocando muita coisa. Fizemos as laterais. Então, estamos com a lateral. Estamos com a lateral e a tampa pronta. E o fundo de colocar a caneca também. Então, vamos salvar como imagem. Salvar na galeria. Prontinho. Agora, nós podemos deletar isso daqui. Já fizemos as tampas, né? Já fizemos tudo aqui. Então, vamos deletar. Podemos deletar aqui. Opa, por que que não quer deletar? Deixa eu vir aqui. Deletar, 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 deletar. Então, prontinho. Então, aqui nós já fizemos agora. O que que falta a gente fazer? Nós podemos vir da galeria agora, ó. Aqui, nós já fizemos a tampa com uma lateral. As duas laterais, são seis no caso. E o nosso fundo. Então, vai faltar só o nosso fundo de colar. E as nossas laterais do lado de dentro. Que é a nossa parte personalizada do lado de dentro, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Com essas laterais do lado de dentro. Vou clicar no positivo. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se tá gravando tudo bonitinho aqui. Tá gravando. Então, vamos aqui, ó. Em tamanho relativo. Vamos aumentar pra 100. Clica no positivo. E vamos bloquear aqui pra não se mexer. Aqui eu vou vir da galeria. Vou pegar formas. Mesma coisa que eu acabei de fazer lá no outro. Só que agora aqui eu vou colocar um papel digital. E aqui a gente vai fazer uns desenhos bem legais. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, opa. Aqui. Vou colocar uma cor só pra vocês conseguirem ver. Clica no positivo. Eu vou ir lá em textura. E eu vou selecionar aquela textura lá que eu trabalhei com o coração. Essa. Vou clicar no positivo e vou abrir ela aqui. Aqui, essa textura aqui, eu não quero ela tão pequenininha, nem tão grande. Então, eu vou deixar ela assim, mais ou menos. Deixa eu ver. Vou deixar ela assim, mais ou menos, tá? Agora, eu vou vir aqui. Vou colocar a sombra interna, porque eu amo sombra interna. Mesma cor que eu usei em todos. Eu gosto de padronizar as cores, tá? Gosto de trabalhar com as mesmas cores que eu trabalhei. Eu gosto de trabalhar assim pra ficar bem bonito, parecendo kit mesmo, tá bom? Então, aqui, ó. Já venho aqui. Já copio. Já venho aqui, encaixo certinho. Envio pra trás. Vejo se tá tudo certinho, se não tá faltando lateral em lugar nenhum, tá? Vem, copio de novo. Ajeito aqui novamente, ó. Dentro aqui. Envio pra trás. Vem, copio de novo. Ajeito aqui. Envio pra trás. Ajeito puxar o que aparecer bem bonito. Então, prontinho. Então, aqui, nós já colocamos tudo aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu tirar isso daqui daqui. Eu vou colocar aqui, eu vou bloquear tudo. Pra nada se mexer aqui, porque agora nós vamos começar a personalizar, tá? Então, nós vamos começar a personalizar aqui. E pra começar a personalizar, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui da galeria. E nós vamos começar a pegar o que que a gente quer colocar aqui. Então, eu quero colocar essas frases, tá? Então, eu vou pegar essas frases aqui. Vou clicar no positivo. Vou abrir aqui. Vou diminuir elas. Aqui eu posso personalizar até em cima, porque essa parte de dentro não vai ser cortada. Tá? E ela vai aparecer quando a caixa estiver aberta. Então, aqui, ó. Vou colocar essa frase aqui. Vou pegar da galeria mais uma frase. Essa daqui. Vou diminuir aqui. Vou colocando aqui, ó. Aqui eu posso aumentar ela, se eu quiser. Vou pegar da galeria mais uma frase. Vamos ver. Deixa eu ver qual que eu vou. Já peguei essa, já peguei essa. Vou pegar essa daqui. Arrastar ela pra cá. Vou colocar aqui. Vou pegar da galeria mais uma frase. Deixa eu ver. Você me completa. Pode ser essa daqui. E aqui são frases. Caso vocês não queiram, também não precisa colocar. Vocês vão colocar o que vocês quiserem aí, tá? Aqui eu só tô mostrando pra vocês o que eu vou colocar. Mas aí você vai colocar o que você quiser. Aqui agora eu venho da galeria, eu vou pegar as imagens que eu quero colocar aqui, ó. Tem várias imagens bonitinhas aqui, tipo o potinho, ó. Tipo essa daqui. O potinho aqui, ó. Vou pegar o potinho aqui, vou diminuir ele. Vou colocar ele aqui, ó. Aí vocês podem ver se tem alguma coisa a ver, tá? O desenho com a frase. Aí vocês vão escolhendo o que vocês querem aí, tá? Tipo esse daqui, ó. Você me completa. Juntos para sempre. Então, aqui eu vou pegar juntos para sempre, ó. Vou pegar o ursinho. Vou colocar aqui, ó. Que é o simbolozinho do coração. Que eu acho muito lindinho. Vocês podem repetir também, se não tiver tanta imagem, pode repetir também, não tem problema nenhum repetir a imagem, tá? No caso, eu mesmo vou repetir a imagem aqui. Então, aqui vocês podem fazer o seguinte também. Então, tipo, em um a gente coloca frase, em outro a gente só coloca o desenho, tá? Então, tipo, essa frase aqui que é grande, a gente pode colocar só a frase também, ó. Então, tipo, ó. Essa frase aqui é grande, a gente pode colocar só a frase também. Essas daqui que são pequenas, a gente pode colocar desenho. Não precisa ser uma coisa, assim, toda certinha. Tipo, essa daqui, ó. Essas daqui vão ser só frases também, ó. Essa daqui vai ser só frase, ó. Essa daqui. Então, pode colocar ela aqui, assim, no meio. Então, não tem necessidade de fazer tudo igualzinho. Só que eu gosto de combinar uma coisa com a outra. Então, se eu coloquei aqui essa sozinha, eu vou colocar outra frase sozinha também, porque eu acho legal. Mas não é que você precise colocar, tá? Aqui eu também vou fazer esfumado em tudo, porque eu gosto de esfumado. E vocês já perceberam que eu gosto de esfumado, porque eu acho que deixa uma sombra legal, fica um efeito bacana. Acho que dá um tchan no personalizado, acho que modifica totalmente. Deixa diferente, deixa diferente, ó. Vou fazer a mesma coisa em todos, ó. Deixa uma coisa, assim, diferenciada das outras pessoas. Porque esse daqui não dá pra colocar muito, ó. Se colocar, vai tirar a cor dele. Então, eu acho que fica um pouquinho diferente, fica legal, fica bacana. Então, por isso que eu tô colocando. Então, prontinho. Aqui nós já fizemos as três primeiras partes, tá? Tá com desenho aqui. Então, nós podemos clicar aqui, ó. Salvar como imagem. Salvar na galeria. E agora, só fica faltando pra gente personalizar o fundo da nossa caixa e as outras duas laterais da nossa caixa, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos simplesmente clicar no olhinho aqui, ó. Pra você poder fazer igual, você pode clicar no olhinho aqui, ó. Ó, e ir tirando aqui, ó. E aqui, você pode deixar esse fundo aqui. Um fundo desse aqui, você pode deixar. Por quê? Porque esse fundo aqui, você não precisa fazer ele de novo, tá? E o fundo aqui, ó. Eu posso desaparecer com todos aqui e deixar só um fundo aqui. Prontinho. Posso deixar só um fundo aqui, ó. Como vocês podem ver, vai ter só esse fundo aqui pronto. Então, nós vamos da galeria novamente. E agora, nós vamos pegar esse molde aqui, ó. Que é nossas duas laterais com o nosso fundo. Vamos aqui em tamanho relativo e vamos aumentar pra 100. Vamos bloquear ele. Aqui, ó. Nós vamos bloquear ele. Tá vendo por que que eu gosto de apagar? Porque às vezes confunde muita gente aqui. É por isso que eu gosto de apagar. Mas, enfim. Aqui, ó. Nós bloqueamos ele. Aí, nós podemos vir aqui, ó. Trazer o nosso único papel que nós colocamos pra dar pra ver. Cadê ele? Deixa eu ver onde tá ele aqui. Não tô dando pra me ver. Deixa eu ver se eu consigo clicar nele. Ele está bloqueado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. É esse daqui. Ele tá bloqueado. Vamos bloquear ele. Agora, nós conseguimos mexer ele aqui, ó. Copia ele de novo. Cola ele aqui, ó. Envia pra trás. Porque a gente não precisa fazer tudo de novo. E aqui, agora, ó. Nós vamos da galeria e vamos continuar personalizando. Lembra que a gente colocou uma frase só, sozinha? Então, eu gosto de pelo menos... Opa. Fiz coisa errada aqui. Deixa eu voltar. Opa. Apertei lugar errado aqui. Deixa eu tirar isso daqui daqui. Voltar lá de novo na galeria. E pegar a minha frase, que é essa daqui. Isto. Agora, eu vou diminuir ela aqui. Diminuo novamente. E coloco ela aqui bem no meio. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto de pelo menos dois iguais? Então, lembra que lá ficou, ó. Um ficou com uma frase aqui, ó. Ficou com essa frase aqui, ó. Inteiro. Então, eu gosto de deixar pelo menos um parecido. Então, essa frase aqui eu vou deixar aqui sozinha. Tá? Não vou colocar nada nela. E da galeria aqui, ó. Eu posso colocar essa outra frase aqui, ó. Que ela é sozinha também. Mas... Eu acho ela muito pequena pra ficar sozinha. Então, eu posso colocar a frase junto com mais um desenho. Porque aí eu deixo dois iguais. E dois só com frases. E dois com desenhos. Então, nós já usamos aqui esse desenho aqui, né? Nós já usamos o potinho. E nós já usamos o ursinho. Então, sobra pra gente usar o balãozinho. Ou até esse daqui, que também é bem legal. Tá? Então, vou usar aqui o balãozinho. Ou o love. Olha que lindo esse love aqui também. Fica bem legal esse love aqui também. Eu gosto bastante dele. Mas eu vou usar o balãozinho. Vou diminuir ele aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Diminuir ele bem aqui. E vou colocar o mesmo efeito que eu coloquei nos outros. Sombra. Habilito. Escolho a minha cor. Raio do borrão no 25. Ok. E agora eu vou colocar uma cor no fundo. A cor do fundo, gente... É... Falar a verdade pra vocês. Vocês podem até deixar em branco, se vocês quiserem. Por quê? Porque esse fundo aqui, primeiro que ele vai colar aquele fundo da caneca aqui em cima, né? Depois que ele vai colar, é... Ele nem vai aparecer, tá? Esse fundo aqui nem vai aparecer. Mas, enfim. Quer colocar a cor? Então, vem aqui nas formas e vamos colocar um... Vamos colocar um vermelho aqui. Tá? Pode colocar o vermelho aqui, o mesmo vermelho que a gente usou em tudo aqui, ó. Nós podemos colocar aqui. Apesar de que ele não vai aparecer, mas vamos colocar aqui e enviar para trás. E prontinho, ó. Fizemos tudo que a gente fez nos outros. Fizemos todas as etapas. Vamos vir aqui, ó. Se você já fez tudo e tá prontinho, salva como imagem. Salvar na galeria. Então, nós vamos lá na galeria que eu vou mostrar tudo pra vocês que tá tudo lá. Todas as partes, tudo bonitinho pra vocês entenderem bem certinho. Aqui, ó. Eu tô na galeria aqui, ó. Essa é a nossa tampa com uma lateral. Esse é o nosso suporte pra caneca com a nossa outra lateral. Lembra que eu falei que é duas iguais, ó. São duas iguais, ó. Ficou do mesmo tamanzinho. Tá? Então, aqui. Aqui são as outras duas... Mais as outras duas laterais, né? Que são seis, então, ó. Uma lateral, duas laterais, três, quatro, cinco, seis laterais. Então, essas são as partes de fora. Essas daqui são as partes de dentro da caixa. Mais as duas partes de dentro, mais o nosso fundo que nós vamos colar, tá bom? Eu vou deixar o molde aqui pra vocês no link da descrição pra vocês personalizarem. E o molde da caixa pronta eu vou deixar no próximo vídeo onde eu venho ensinar vocês a montarem essa caixa explosão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo montando essa caixa linda pro dia dos namorados. Tchau, tchau.